Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do pré-ENEM na cor magenta e uso óculos. Então hoje a gente está indo para a nossa aula 23 de Física e intitulada Circuitos Elétricos 2. A gente vai seguir conforme a gente iniciou na nossa última aula, Circuitos Elétricos 1. E também a gente vai sempre recorrer muito à aula de Leidion. A gente sempre vai voltar muito para ela. Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais. Vou ficar muito feliz de receber alguma dúvida, algum questionamento de vocês. Eu estou aqui para ajudar. Lembrando também pedindo para vocês curtirem essas aulas que estão indo para o YouTube. Então para iniciar hoje, como a gente sempre faz nas nossas aulas, a gente vai fazer uma variação da pergunta da última aula. E agora a gente vai pensar o que acontece a intensidade da luz de cada lâmpada de um circuito que está em paralelo quando mais lâmpadas são ligadas a esse circuito em paralelo. Então a gente na última aula respondeu relacionado ao circuito em série, com resistores em série. E a gente viu que a intensidade mudava. E agora a gente vai ver o que acontece quando o circuito está em paralelo. Bom, então a gente viu na nossa última aula, retomando, a gente viu a associação de resistores em série. Que é quando a gente tem então esse modelinho aqui. Por exemplo, a gente pode ter três lâmpadas. A gente pode ter essas três lâmpadas no circuito e transformar essas lâmpadas em resistores. Daí a gente usa esse símbolo aqui do lado para resistor. Pode ser um quadradinho também. Os dois símbolos estão corretos. E aqui está em série, porque, por exemplo, esse primeiro resistor, ele está sim em contato com esse segundo. Mas vejam que ele não está em contato com esse terceiro. Não existe um ponto em comum aqui entre eles que conecte esses três ao mesmo tempo. Então, por isso que essa associação aqui está em série. Bom, então a gente vai ver agora em paralelo. A gente iniciou rapidamente na última aula, mas hoje a gente vai ver mais especificamente o que é em paralelo. Então, vejam que aqui nesse desenho a gente tem só duas lâmpadas. Mas é a mesma coisa se tivessem três. Vejam que existe, em algum momento, uma conexão entre os dois. E é diferente do em série, porque ele se conecta apenas em um ponto. Se eu tiver dois, se eu estiver olhando duas lâmpadas, é somente um ponto que vai conectar essas duas. Em paralelo, a gente tem dois pontos. Quais seriam esses? Olhando para esse desenho inicial aqui, pensem nesse ponto aqui, onde a gente está vendo a conexão das duas. E aqui, quando elas se juntam de novo, os fios aqui se separam para passar em cada lâmpada, e aqui eles se juntam de novo. Então, são dois pontos em comum. Então, eles estão totalmente conectados entre si. Aqui a gente tem uma pilha simulando o nosso gerador. E aqui uma chave, que a gente já viu também na última aula. Como é que a gente pode desenhar esse circuito em uma forma mais simples para a gente conseguir analisá-lo? Então, aqui, vejam a comparação entre os dois. Aquele negócio que eu falei ali do ponto. Vejam, aqui só existe este ponto aqui que conecta as duas lâmpadas. Porque este ponto aqui, ele já não faz conexão entre a primeira e a segunda, ele já está conectando em uma terceira. Então, aqui sim, a gente tem dois pontos que conectam essas lâmpadas ao mesmo tempo. A gente pode desenhar, o jeito mais fácil, digamos, para a visualização, da gente desenhar um circuito em paralelo, é este primeiro aqui. Então, a gente substitui novamente as lâmpadas por resistores. Nesse caso aqui são três. Então, cuidado, no desenho anterior tinham duas, mas aqui a gente está desenhando como se fossem três lâmpadas. E o que acontece com a corrente aqui? Ela vai se separar por três caminhos e depois ela se junta aqui novamente. Então, vejam que, apesar de eu não ter... A gente pode representar os circuitos de várias maneiras. Apesar de eu não ter representado aqui uma bateria, uma fonte, eu sei que existe uma fonte, porque ele está me sinalizando aqui que tem corrente. existe um caminho a ser percorrido. Às vezes não vai ter esse símbolo aqui, vai estar escrito no texto. Então, a gente precisa entender que mesmo que não esteja representada a tensão, ela vai estar aqui, por causa da corrente que está representando. E, às vezes, não está, mas está no texto. Então, o que a gente faz com uma associação de resistores em paralelo? Aqui a gente tem uma outra representação. Uma representação diferente daquela que eu mostrei antes. Às vezes ela pode parecer mais prática, às vezes não. Depende do seu gosto, de como você prefere trabalhar. Depende de cada um. Depende de você. Aí a gente pode pegar todo esse circuito aqui e transformar em um circuito mais simples, porque eu vou pegar esses três resistores e vou transformar em um resistor equivalente, que é esse REQ aqui em cima. A mesma coisa que a gente fez com o circuito em série, agora a gente vai fazer com o circuito em paralelo, para facilitar. Esse é o objetivo e é isso, que o Enem também aparece bastante para a gente. A gente saber lidar com o circuito e resolver ele, mesmo se ele estiver em paralelo ou em série. Bom, então aqui a gente vai resolver esses três. Bom, aqui que vem a principal diferença do nosso circuito em série. Lá no circuito em série, a gente somava as resistências. E esse era o nosso REQ. Era bem mais simples, a gente só somava. Agora apareceu uma coisa mais complicada aqui. Essa relação aqui, então, 1 sobre REQ vai ser igual, então, a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, depende de quantos resistores você tiver no circuito, você estiver resolvendo naquele momento. E aqui tem essa questão aqui de ser 1 sobre REQ. e a gente, no final do cálculo, se a gente fizer essa soma aqui, a gente precisa ainda lembrar que temos que inverter. Claro que se a gente usar esta relação aqui. O Enem, geralmente, ele busca facilitar em alguns pontos muito específicos. Às vezes ele vai colocar... Às vezes ele não vai pedir resistência equivalente, ele vai pedir outra coisa, justamente por causa dessa relação mais complicada aqui. E, às vezes, o que ele vai fazer? Ele vai colocar dois resistores, para ficar mais simples, porque aí você pode usar estas relações que eu estou apresentando aqui embaixo. Olha só, se eu tenho dois resistores somente, eu posso simplesmente multiplicar os valores dos dois e, na parte de cima, somar. Agora, se eu inverter já, se eu já fizer invertido, talvez essa relação que vocês tenham visto mais na escola. Ela já está invertida. Por isso que a soma ficou embaixo e a multiplicação em cima. E vejam que ela é muito mais até simples do que a gente olhar para essa aqui. Mas vejam que essas duas aqui, elas só funcionam para quando a gente tem dois resistores. Se tiver mais, eu aconselho a usar essa daqui de cima. E aí, se vocês forem usar isso aqui de cima, vocês podem usar o múltiplo comum ou o mínimo múltiplo comum, depende de como vocês quiserem. Que é o famoso MMC que vocês viam lá no ensino fundamental. Então, ele retorna para a física e a gente usa ele bastante aqui quando vai usar essa relação aqui de cima. E outro caso também que é importante vocês saberem é que se as resistências forem iguais, se as três resistências tiverem valores iguais, a gente pode usar apenas o valor, podemos apenas dividir o valor dessa resistência de uma. Importante isso. Então, se as três forem 100, você vai usar 100, você não vai usar 300, não é uma soma das três. Então, você vai usar, você vai dividir o valor dessa resistência pela quantidade de resistores. Então, eu pego a resistência e divido, se for 3, divido por 3. Então, pensando se fosse 100, que foi o exemplo que eu dei. Então, 100 dividido por 3 vai dar 33,333. Esse número que a gente sabe que é uma dízima. Então, só um exemplo. É uma fórmula que geralmente o Enem ele traz isso aqui já para facilitar, porque vocês não pensem nessas relações na hora da prova, nas primeiras relações. Vocês podem pensar simplesmente nessa última. Mas, claro, são muitas coisas para a gente lembrar. Então, calma, façam os exercícios do Enem, mas eu estou buscando aqui tentar facilitar essa primeira que parece muito complicada. Certo? Então, continuando. A gente viu só a resistência equivalente. Mas, agora, então, a gente vai ver como é que a corrente se comporta em um circuito em paralelo. Então, a corrente, de novo, ela vai sair aqui da nossa fonte, da nossa tensão. Certo? A gente tem uma tensão aplicada na fonte. Lembrando que aqui, se não vier desenhada a corrente, a gente sabe que o lado maior é positivo. E a corrente, ela sai deste lado. Positivo aqui. Ela vai, então, percorrer o caminho. O que acontece aqui nesse ponto? Ela encontrou dois caminhos. Então, ela vai se dividir. O que acontece? Nessa divisão, ela vai passar, então, por R1. A gente vai chamar essa corrente de I1. E aqui seria o resto dessa corrente, que aqui eu chamei de modo intermediário de I2,3. Porque é o que está sobrando. Certo? Bom, o que acontece? Vejam que é um passo intermediário. Nem sempre ele vai ser necessário. Porque quando a gente, por exemplo, desenhar o circuito desta forma aqui, fica muito mais visível para a gente que, na verdade, essa corrente se divide em três partes. Elas não são iguais. Vai depender de como é a resistência. Mas fica claro aqui para a gente que se eu tenho três resistores, apesar do desenho, este aqui indica algo diferente, que está se dividindo em dois. Este aqui indica para a gente que ela já se divide em três. Por isso que a gente chama isso aqui de um passo intermediário. Por isso que eu disse, depende de como você gosta, você vai se adaptar melhor. Usar esse modelo aqui, ou esse, ou até outro diferente. A gente poderia, ao invés de fazer esse desenho aqui com essas retas, a gente poderia simplesmente fazer arredondado. Fazer uma espécie de um meio círculo aqui, meio círculo em cima. Então, o que importa para a gente no circuito não é muito como ele está desenhado, mas os componentes dele. O que está aparecendo ali. É uma resistência, é uma corrente, é um gerador, é isso que importa para a gente. Neste ponto aqui, como eu já falei, ela vai pegar esse restinho aqui e vai se dividir em dois. E aqui, vou ter uma corrente 2 passando por R2 e uma corrente 3 passando por R3. E como que essas três correntes se comportam? Pensando em valores. A corrente total, que é o I, ela vai se dividir nessas três partes. Então, a soma das correntes aplicadas em cada resistor vai ser a corrente total. Então, I1 mais I2 mais I3, mais quantos resistores a gente tiver, vai ser a soma da corrente total. E isso o Enem pede, muitas vezes ele pede a corrente para a gente. E aí a gente tem que saber. Lembram que lá em série as correntes eram iguais. Aqui elas são diferentes, porque elas se somam para dar corrente total. E aí, claro, o I3 continua aqui, percorre o caminho, chega nesse ponto aqui, ela vai se unir novamente com I2, 3. E aqui, neste ponto, vai se unir tudo novamente, porque o caminho é cíclico. Ele vai percorrer e depois ele vai voltar. E essa corrente aqui, ela é exatamente igual a esse valor aqui. O que entrou no circuito vai sair. Então, é o mesmo valor. E aí, agora, como eu falei, como era um passo intermediário, a gente pode omitir esse I2, 3. Certo? Tanto aqui como aqui embaixo. A gente vai omitir ele. Pronto, agora a gente simplificou. Bom, em cima de cada resistor, a gente vai ter o quê? Uma tensão sendo aplicada. Como aconteceu lá no circuito em série. Então, em cima do R1, a gente tem uma tensão 1. Em cima do R2, uma tensão 2. E em cima do R3, uma tensão 3. Geralmente, a gente chama esses valores aqui diferentes de queda de tensão. Aparece assim nos enunciados, mas não quer dizer algo diferente. É só um nome diferente de falar. Então, como que a tensão se relaciona? Num circuito em paralelo. A tensão vai ser exatamente igual em todos os resistores. Sendo que todos estejam em paralelo. Então, a tensão total vai ser igual à tensão 1, que vai ser igual à tensão 2, que vai ser igual à tensão 3. Então, se eu disser que eu tenho uma tensão de 100 volts aqui, e depois perguntar para vocês qual é a tensão no resistor 3, vai ser quanto? Vai ser 100 volts? Porque é igual. E é isso que o Enem pede mais de vocês. Vocês saberem que, por exemplo, no circuito em série, isso aqui vai ser igual. Num circuito em paralelo, a gente vai ter a soma das correntes. Num circuito em série, a tensão vai se somar dos três, ou mais, ou menos também. E num circuito em paralelo, elas vão ser iguais. Vejam que é muito parecido. É fácil da gente se perder. Mas aí a gente olha isoladamente para cada resistor, acontece a mesma coisa no circuito em série. A gente tem o quê? A lei de Ohm sendo aplicada em cada um deles. Por quê? A lei de Ohm, que é V igual a RI, ou U, também bem usado. Vejam que aqui a gente tem o V, a gente tem o R e a gente tem o I. O que acontece no 2 e no 3? A mesma coisa. A gente vai ter um item da lei de Ohm aplicado em cada um, aqui nesses três resistores. E aí a gente pode anunciar a lei de Ohm para cada um deles. com os índices corretos. Lembrando, claro, que a corrente aqui, apesar de eu estar chamando de I1, I2 e I3, elas são iguais. Então, eu poderia colocar simplesmente I. Não faz diferença. E o circuito de forma total, como a gente também já falou em série, ele é, ele respeita a lei de Ohm. Só que agora a gente tem que usar o R equivalente. Porque daí a gente transforma esses três resistores em um somente para conseguir aplicar na lei de Ohm. Então, agora a gente consegue, de certa forma, pensar um pouquinho na pergunta que a gente fez antes. O que acontece com a intensidade da luz quando a gente adiciona mais lâmpadas a um circuito em paralelo? Então, a intensidade da luz de cada lâmpada não é afetada quando outras lâmpadas são ligadas em paralelo. ou removidas. Também pode remover. Então, ela continua igual. Por quê? Por causa da tensão. A tensão no circuito em paralelo, como a gente viu, ela vai ser igual. Aplicada em cada resistor. E como a gente já viu, esse resistor, na verdade, é um equipamento que está funcionando ali. Pode ser uma lâmpada, pode ser uma TV, qualquer equipamento elétrico. E ela é igual. Então, como a gente já viu no circuito em série, ela não é igual. Por isso que a intensidade é afetada. E em paralelo, não. A intensidade da luz continua igual. E o que acontece com a corrente? Uma resposta a mais aqui que a gente pode pensar. Então, a corrente na bateria, na fonte, ela aumenta de acordo com o valor da corrente que se fornece aos diversos ramos extras. Então, há um aumento de corrente. Por isso que os circuitos elétricos das nossas casas, ele precisa ser dimensionado, calculado. A gente não pode gerar uma sobrecarga. Porque, senão, o que acontece? Por exemplo, quando a gente liga o chuveiro elétrico da nossa casa, e às vezes alguém resolve lavar a louça na torneira elétrica. Liga a torneira elétrica. Se não foi bem dimensionada, enfim, pode acontecer o quê? Uma queda. Que a gente fala, caiu o disjuntor. Porque ultrapassou a corrente, houve um aquecimento. E o disjuntor, como forma de precaução, ele vai desligar. E aí cai a energia da sua casa. Você tem que ir lá, ligar tudo de novo. Se também não gerar algum dano. Mas, geralmente, é isso que acontece. Então, justamente, porque quando no circuito inteiro, esses caminhos que forem adicionados, eles vão gerar, então, uma diminuição da resistência. E agora, que a gente já sabe o circuito, entender um pouquinho melhor sobre o circuito em sério, o circuito em paralelo, a gente pode pensar que é por isso que nas nossas casas, nas instalações elétricas, a gente usa muito mais circuitos em paralelo para conectar os nossos equipamentos. Na verdade, todo o equipamento que a gente está ligando na rede elétrica, a gente está ligando ele em paralelo. Justamente por causa dessa questão da tensão. Porque todos os seus equipamentos vão receber a mesma tensão, vão funcionar com a energia necessária, porque a tensão está relacionada com a energia, com a energia que ele precisa para funcionar. Bom, então, aqui uma comparação entre os dois circuitos que a gente viu. Em sério, em paralelo. A maior diferença que a gente tem aqui é quando a gente calcula a resistência equivalente. Em sério, a gente soma. Em paralelo, a gente também soma, mas é um pouquinho diferente. A gente tem essas frações aqui. Em sério, então, a corrente é igual. Quando a gente está em paralelo, ela soma. Vejam que é exatamente o oposto. E a tensão, a gente soma em série e ela é igual em paralelo. Isso aqui é necessário vocês saberem, porque justamente esse é um dos conteúdos mais presentes no Enem. Todo ano tem uma questão ou mais. E como ele é já um conteúdo bem frequente, a gente precisa saber ele, porque o pessoal já estuda bastante. Então, apesar de às vezes a questão parecer difícil, ela não é tão difícil assim. Bom, e o que acontece, então, se a gente junta esses dois tipos de circuitos? A gente tem aqui um em paralelo e aqui um em série, que a gente viu na nossa última aula. Vejam, ele está representado. Eu já faço isso para provocar vocês. Estou representando o circuito em série de uma forma diferente do que a gente viu na última aula. Então, o que acontece se a gente junta esses dois? Aí a gente tem uma que a gente chama de associação mista de resistores. Então, é um circuito que a gente chama de circuito misto. E o Enem, ele gosta muito de apresentar justamente o circuito misto, associação mista. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de desenhos de circuitos que o Enem já trouxe. Existem muitos mais. Esses aqui são só alguns exemplos que a gente pode verificar. Então, olha só esse primeiro circuito aqui. O que, na verdade, é difícil para a gente resolver nele é conseguir transformar esse circuito aqui em algo que a gente entenda. Então, vejam que sim, essa questão aqui foi bem difícil quando teve essa aplicação aqui. justamente porque, claro, se você sabe as fórmulas, tudo, você sabe aplicar, mas você não está habituado a ver um circuito representado dessa forma. Então, pode te gerar um certo susto na hora e você não conseguir resolver. Então, só para mostrar aqui que é um dos tipos que aparecem. Aqui, a gente já tem um que é um pouco mais simples. Ele já está um pouco mais habituado com o que a gente viu. Mas vejam, a gente tem aqui resistores que estão em série. Aqui, a gente pode ver que está em paralelo. E ele está juntando os dois tipos. Este terceiro aqui também está um pouco mais simples. Representar de uma forma mais simples. Vejam que até os símbolos mudam. Então, é nos detalhes que o Enem vai tentar pegar vocês. Vocês vão estar acostumados a ver de um jeito específico. Estudar de um jeito específico. Mas o que ele faz? Ele muda os símbolos. E, por último, a gente tem aqui um sorvete. Aqui o Enem se superou na criatividade e colocou um sorvete de circuito elétrico. Apesar de parecer difícil, essa questão aqui é bem simples, na verdade, de resolver. A gente somente pode, redesenhando esse circuito, já fica bem mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, o Enem, cada ano, ele se supera e vem sendo mais criativo com os desenhos dos circuitos. Então, só para finalizar rapidinho, a gente vai ver uma questão. Por conta do tempo, a gente vai ver bem rapidinho mesmo. Essa é do Enem de 2020. Um estudante, então, tem uma fonte de tensão com corrente contínua. Então, lembrem que o Enem sempre vai focar na corrente contínua. A alternada é muito mais complicada. Não é a nível de ensino médio. Que opera, então, em uma tensão de 12 volts. Ele tem até o desenho aqui. Fonte CC, corrente contínua, 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega quatro resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Então, vejam, ele já está dizendo que a tensão se divide em um resistor, em um circuito que está em série. Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E. Ele botou os pontos aqui. Dependendo da tensão especificada. Ele tem, então, um equipamento que opera em 9 volts. Com uma resistência interna de 10 kOhms. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento pode ser ligado, deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Então, além de ele saber o ponto, ele quer saber a corrente. Então, vejam que, olhando o desenho dessa questão, ela parece, de início, que é um circuito em série. Porque os resistores estão todos ligados entre si. Mas vejam que o 1 não se conecta com o 3. Aquela questão que a gente conversou. Mas aí é que está a pegadinha. Ele quer conectar um outro equipamento. Então, na verdade, não está em série. É misto, porque existe um equipamento que vai ser conectado em paralelo. Aqui eu só marquei os dados para a gente ver. Aqui, olhando mais para o circuito especificamente. Primeira coisa que a gente vai ver. A tensão, ela se divide. Então, como eu tenho quatro resistores com o mesmo valor, eu vou usar aquela relação que a gente conversou antes. Eu posso dividir, então, a tensão total por quatro. Porque eu tenho o mesmo valor de resistência. Então, ele vai tentar, ao mesmo tempo, complicar. Mas ele também facilita para a gente. Vejam que, se os valores fossem diferentes, seria muito mais complicado de resolver. Então, na verdade, a minha tensão aplicada em cada resistor vai ser 3 volts. E ele quer conectar um equipamento em paralelo de 9 volts. Então, como são 9 volts, eu preciso usar três resistores. Aqui eu coloquei só como exemplo, para conseguir esses 9 volts. E aí, se a gente fizer os cálculos, usando a tensão total, o R equivalente, e a corrente desse equipamento, a gente vai chegar, então, pelo tempo. Pessoal, não vou conseguir resolver totalmente com vocês, mas a gente chega, então. Vocês podem olhar aqui, depois, com mais calma. A corrente total, então, desse circuito, aplicada, na verdade, em cada resistor, vai ser 0,9 miliamperes. E essa corrente, ela é a total, mas ela passa por cada um deles e sai sendo o mesmo valor. E aí, a gente consegue ver como a gente tem 9 volts. A gente precisa de 9 volts. Os pontos melhores para a gente, olhando todas as opções, é preciso vocês analisarem. B e E. E a corrente é 0,9, como a gente calculou, miliamperes. E o circuito, se a gente for desenhar, ele vai ficar desta forma aqui. Certo, pessoal? Espero vocês nas próximas aulas. E partiu passar.